Enquanto as estrelas brilhavam no céu Dando um colorido no carão da lua No embalo da dança não disse a ninguém E tinha um filho vagando na rua Às vezes escondendo a mágoa no peito Só a luz suçaria entre as gargalhadas Naquele ambiente só você sabia Que um filho dormia Na fria calçada Se hoje és feliz, odiada de erros Verás que amanhã se transforma em dor Sentir o remorso ao ver seu filhinho Crescendo sozinho sem o seu amor Compreenda mulher que a estrada da vida Lhe mostra o fracasso dessa ilusão Talvez algum dia precise de auxílio E seu próprio filho Lhe neguem o pão